Começa agora o programa Ultrapassagem com notícias ultrapassadas da semana. Na verdade, do final de semana. Tudo bem, Torrão? As duas notícias, né? É, o final de semana, porque assim, não começaram ainda as corridas no Brasil, estamos tendo corridas internacionais, então nós estamos tendo um programa internacional. Vamos fazer inglês, então? Vamos lá. E é o seguinte, sobe a vinheta que tem muitas notícias pra você. É isso aí, Torrão. Final de semana complicadíssimo, né? Porque nós não conseguimos assistir muitas coisas. O final de semana complicado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que está assistindo o nosso programa, se você tiver alguma matéria que você gostaria que nós falássemos aqui, manda pra gente aqui, entra nas nossas redes sociais e já fala um pouquinho sobre o que você gostaria de ver. É legal porque vai movimentar as nossas redes sociais, não é isso, Torrão? E nos dá assuntos também, né? A gente fica fazendo pauta, dá trabalho, ajuda a nós. Esse período de férias é um período mais complicado porque não tem as corridas. As coisas vão começar a partir de março, né? Principalmente as nacionais, que é o que interessa a gente. Você sabe que a Fórmula E, ela continua a temporada 2019-2020? É, a temporada da Fórmula E é diferente, né? Começa no meio do ano, termina no meio do ano. Tudo é diferente, até o barulho, né? É, eu adoro. Você já viu aquelas corridas de... Do Jackson? Não, não, aquelas... É, dos Jetsons. É o meu boletinho. Deve ser uma coisa maravilhosa, porque dá pra gente conversar. É, maravilhosa pra tacar fogo. Dá pra chavecar a mulherada no autódromo, que não vai atrapalhar. E dá pra gravar pro programa de televisão lá também, que não atrapalha. Mas essa corrida foi uma coisa muito legal pro Massa, né? Que largou super bem. Não, não foi. Foi legal a largada, sabe? O Massa que largou super bem. Sabe o que tá acontecendo na Fórmula E? Virou um grande karting-dó. Virou um grande karting-dó, essa é a verdade. O Salustiano, acho que postou ontem, e eu concordo plenamente com ele. Eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que arrancar aquele... Eles têm uma cobertura sobre a roda, né? Arranca aquilo pra ver se os caras vão ser machos e ficar batendo ele daquele jeito. Porque pra virar karting-dó, só falta pôr pneu do lado do muro. Porque é pancadaria o tempo inteiro. Foi o que aconteceu com o Massa. Largou super bem, companheiro de equipe tirou ele da corrida. Tá, é. E aí você olha, melhores momentos da corrida. Você vai assistir só pra empurrado. É, o Felipe Massa, ele fala num vídeo lá, que nós vamos fazer na televisão, que ele não foi só atrapalhado pela equipe, como foi tirado pelo companheiro da equipe. Exato. No final das contas, ganhou Max Gunther, que é da BMW André. E o Luca, como é que foi? Foi a sensação do final de semana? É, ele largou lá pra trás e chegou bem colocado. Fez o maior número de ultrapassagem. Chegou em sétimo lugar e largou em vigésimo segundo. Foi o maior número de ultrapassagem da corrida, foi ele. Parabéns pelo sétimo lugar. É, a Fórmula E, que dizem que é a sensação do futuro. Tomara que eu esteja morto até isso virar o presente. O Max Gunther tornou-se o décimo quinto piloto a conquistar a vitória na Fórmula E. Isso é uma coisa legal, né? Vencerem pilotos diferentes sempre. Exatamente. Isso é legal. Sempre sim. Isso é legal. Vai, gente, é isso. Vai, vai, vai. Continuando com assuntos internacionais. Bem de longe. Fora do Brasil. Bem de longe. O internacional eu acho que é fora do Brasil. Eu acho que automaticamente é isso que significa. Não sei. É isso aí, ó. É isso aí. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Dakar, que falamos na semana passada, que os nossos pilotos estavam indo muito bem, o Varel e o Pugelmin, o Bunt, tiveram aí alguns dias com alguns problemas e acabaram terminando apenas em nono lugar. Mas tá bom. Também já foram lá, já ganharam, já, né? É isso aí que eu fui em 2018. É. 2019 caiu em terceiro. Exato. Então eles não tem nada pra provar pra ninguém, né? Deu errado, é normal, é muito difícil dar tudo certo numa corrida de tantos dias. É, na categoria deles, se o campeão foi, fala aí o nome. Fala aí. Na rua, fala. Ah, esses lá não são do caceta, mano. Casey Curry. É. Curry é aquele tempero, né? É. E o Sean Bergman. É, da Cânia. É Tony Cânia, né? É, ele é da Tony Cânia, campeão do TV. Quem ganhou na geral foi, de novo, o velhinho, o Carlos Sainz, que acho que tem 60 anos de idade, ganhou o Dakar. Ganhou em 2010, 2018, repito em 2020 de novo. O cara é um monstro, né? Um tiozinho, que chega lá, senta a bunda no minizinho lá e paga a corrida de novo. Tivemos a participação do nosso Fernando Alonso, que chegou em 13º, mas foi a primeira participação dele, já disse que vai voltar ao ano que vem. Não, ele tem um vídeo aí, do capotamento dele? Não. Ele foi passar por uma duna, assim, aí acho que ele viu que era maior do que ele imaginava, ele enfiou o pé no freio, o carro veio e pulou de lado, assim, a hora que caiu, desceu capotando, ele engatou o margem e foi embora. Ah, eu vi nesse vídeo. Aí o pessoal foi lá pra sacudida, ele pegou ele, engatou o margem e foi embora. É, foi ele. Foi ele. Ele com o navegador dele, Mark Coma. Aliás, parece que ele entrou em coma depois dessa capotagem. Mark Coma. É. Ah, marca ele, então, nos seus stories. Que dito. Mas sabe o que eu vi também? Uma batida na traseira do carro. Deve ser alguma batida. Ah, é. Foi uma mulher, você viu? Foi uma mulher mesmo. Aí o cara sai correndo atrás do carro, desse lugar. O cara tá quebrado, ela vem, bate e o carro do cara vai embora, os caras saem correndo atrás do carro. Eu vi cenas marcantes do Rally Dakar, que antigamente chamava Paris Dakar. Por que não é mais Paris Dakar? Por que não é mais Paris Dakar? Não vai mais de Paris. Eles saíam de Paris e até Dakar. Bom, a coisa que chamava Dakar e corria na Argentina, né, até outro dia. Eles tiveram alguns problemas lá quando eu tava em... Imagina. Em guerra lá, no bagulho. Eles vieram pra cá. Aliás, eu acompanhei largada de um sem querer. Eu tava passando um réveillon em Buenos Aires e eu comecei a ver placa na rua e falei... Aí eu fui lá na largada. É bem interessante. Os caras fazem uma puta festa. Eu já fui pra cinco meses pra fazer essa. É, nunca vi isso. Eu vejo o boi no Pastos. Nossa. Ui, a primeira do dia. Não, Adalho. Eu não sei o que é pior. Essa ou a do como. Aí o Andrei Kajnov. Kaguinhove? É. Kaguinhove. Kaguinhove. Kaguinhove, Kagué 10. Ganhou o título nos caminhões. Nos caminhões. No TV, Casey Kerr, que a gente falou agora. Que é o temperinho legal. E nos quatro ciclos, foi o chileno Inácio Casale. É. E quem que... Conhece ele, né? E nas motos? O Brabeck. E na motos? Que é irmão do Brabock. Brabeck, né? Estranho. O piloto da Honda levou 40 horas, 2 minutos e 36 segundos para cumprir todo o trajeto. Fácil ou não? 40 horas. 40 horas sentado de uma moto. Muito legal. Parabéns aí aos verdadeiros ídolos do Dakar. Não, o Dakar, cara. É coisa legal. O Alonso e tal. Essa pessoal pública. O Alonso, queria agradecer os patrocinadores. A Ave Alubricint, a Up One, a In Boni, que está com a gente há mais de 4 anos nessa jornada, a CLD, que já está há mais de 4 anos nessa jornada, a Real Food, que está há mais de 4 anos nessa jornada, a Porto BBQ. Está mais de 4 dias nessa jornada. E a Iluminautica aí que faz a iluminação. Vamos falar dos aniversariantes da semana? E falando também... Eu não tenho eles. Que quarta-feira nós temos um novo programa e você que gostaria de saber um duelo de quem é melhor piloto, fulano ou ciclano, manda pra gente em nossas redes sociais e se você foi sorteado, nós vamos mandar no nosso WhatsApp, o meu doutorrão, o Darlene, você que escolhe. Pra saber quem vai aparecer aqui no nosso programa falando a... A sugestão da falta. A sugestão da falta. Muito bem. O aniversariante é Felipe Giafone, dia 22 de janeiro. O Wagner da Motum, olha que legal, no dia 19 de janeiro. Já foi. O Silvinho, que faz os motores da Old Stock, foi no dia 19 de janeiro também. A Vanessa, que trabalha lá com o Fred. Um beijão, Van. Te amo, menina. O Zeca da Promoled, que é o aniversário dele vai ser esse. Não é o pagodinho. Não, é o Zeca da Promoled, que faz todos os anos na corrida, muito legal. E o Léo Maia, meu brother, meu irmão lá de Santos, que tá sempre aí, mandando, mandou esse presente aqui pra nós, ó. Mande mais presente, né? Pô, sabe que nós temos uma notícia bem legal aí em primeira mão? O quê? Primeiro a mão. Quer dizer, meu Deus. Quer dizer, meu Deus. Gostou desse negócio aí? Primeiro a mão. A nossa Bia... Tá grávida. Tá grávida. Como será que ela vai fazer? Será que ela não vai convencer? Ela não vai correr até outubro, que é quando vai nascer o bebezinho. E ela vai se dedicar agora a 2021. Entendi. Legal, né? Bia, parabéns aí, que veio com muita alegria. Parabéns, parabéns. Bia e Fábio, que venha com saúde. É isso aí. Então é isso aí, Bia, parabéns. A Bia que correu com as meninas do kart, né? Fez as que... E as falando nisso... Ela falou que não ia correr, então a gente já descobriu. Teremos uma corrida de kart só para mulheres aqui. É o troféu Ayrton Senna de Kart, uma categoria restrita para mulheres. Agora, dia 25 de janeiro, no Speed Park, em Birigui. Legal. Será que as nossas carteiras vão instalar? Provavelmente, né? Elas que mandam ali. Fernandinha, já prepara o celular. Birigui, Birigui. E ela... Você sabe que a Fernandinha mandou muito bem, né? Nos 500 milhas de kart da Granja Vieira. Sim, ela de ouro foi rápida. Ela é rápida pra caramba. Ela dá trabalho para os caras. Muito legal. Ela está muito sumida, Fernandinha. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete. O programa vai ficando por aqui com essa imagem bonitinha da Bia tomando um beijinho no seu capacete.